Salve, salve, muchachos! Tamo aí de novo pra mais uma gameplay no canal. E o vídeo de hoje, galera, é o seguinte. Eu vou tá mostrando pra vocês a melhor estratégia, cara. A estratégia que eu chamo de estratégia mestre. Pra vocês subirem na ranqueada com mais rapidez, né? E até pra ganhar partida na ranqueada também. É uma estratégia muito boa. Eu vou tá... Eu tô aqui no platino aqui, né? Eu tava jogando mais na minha outra conta, né? Uma conta que eu fiz pra jogar com a galera da live. E aí, eu vou adicionar aqui. Se você tiver a fogueira, eu aconselho de ter a fogueira, né? Eu aconselho de colocar a fogueira. Eu acho que a fogueira é muito útil, né? O chamar a drop, ela é muito arriscada. Porque o chamar a drop, você vai entregar pros seus adversários. A sua posição, né? Entregar pra eles, né? Ou você pode usar o chamar a drop pra pegar seu adversário, né? Pegar no pulo. Mas, essa estratégia, galera, é o seguinte. Essa estratégia é uma estratégia onde você vai anular a sua posição, por exemplo. Você tem que tentar... É... Não é anular a posição. É você esconder a sua presença, né? Fazer igual os ninjas, né? É uma estratégia de mestre. Vamos lá. Eu vou adicionar isso aqui. Na ranqueada, galera, é... O scanner, né? Eu esqueci de falar. O scanner, ele é a ferramenta... A melhor ferramenta da ranqueada é o scanner, né? Eu não vou usar ele no solo, né? Mas, assim, eu aconselho a usar ele no... No... É... No duo... Até no solo também e no squad, né? Pra mim, a melhor ferramenta é o scanner. O scanner, ele é muito bom. O scanner, ele é muito bom porque, através dele, né? Você vai estar sabendo a quantidade de inimigo que está caindo naquela área que você estiver caindo, né? Mas eu não... Não é necessário eu usar o scanner aqui agora, não. Porque eu vou estar usando uma estratégia mestre. Uma estratégia mestre pra ranqueada. Essa é a estratégia, galera. Você vai simplesmente anular a sua posição. Anular a sua posição, né? Você vai anular a sua presença, né? Tentar ocultar a sua presença entre os outros jogadores. Quanto mais você anular a sua posição, Quanto mais você esconder a sua presença, Mais chance você tem de ganhar a partida. Ou, pelo menos, de pegar o top 10. Essa... Essa... Estratégia, ela serve tanto pra squad quanto pra duo também, entendeu? Eu... Eu com squad, Eu acho que ela é melhor pra squad do que pra solo, né? Porque solo, né, cara? É todos contra todos. Então, solo, às vezes tem uma treta ali, pá, você chega, mete pra cima do cara, Mete pra cima do cara rajado e sai fora, mete o pé, entendeu? Olha, a estratégia consiste no seguinte, galera. O primeiro passo é você olhar onde que tá... Deixa eu ver aqui a rota do avião. O avião tá aqui, né? O avião começou aqui em Mary's Electric, né? Ele vai lá parar lá em Riverside, né? Se ele tá nessa direção, galera, você vai cair... Você vai tentar marcar num lugar bem distante da rota do avião. Que a chance de ir gente pra lá é muito menor, né? Muito menor. Então, sempre saia fora da rota do avião. Eu já marquei aqui, eu vou cair em Bimazaki. Eu sei que vai cair gente em Bimazaki, né? Ó, já tá caindo um cara aqui em Bimazaki, dois. Né? Vai cair gente em Bimazaki. Ó, caiu lá um lá perto de Katsushka, né? Na ponte. Bimazaki também, ele vai cair. Eu não vou esquentar com esses caras. Mas aqui, o que acontece? Já tem um cara indo pra guareta lá onde eu ia. Eu vou tentar cair lá na outra guareta. Porque esses caras que tão caindo na guareta... Vai querer me quebrar. Né? Então eu tenho que tentar cair nessa guareta pra me se defender. Tentar cair na guareta pra me se defender. Porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar merda. O cara já pegou o carrinho lá, aquele cara da guareta. Já ficou com medo já. Tá picando a mula. Eu não sei se ele tá indo pro mesmo ponto de estratégia. Não, ele vai parar ali. E vai, dois é carrinho. Ixi, tem um cara que veio aqui, véi. Tem um cara que veio aqui, mano. Parou o carro aqui. Tem outro vindo lá. Nesse caso aqui, galera. Não tem jeito. Vou ter que picar esse cara. Vou ter que picar a mão nesse cara. Picar a mão nesse cara porque senão vai dar ruim. Ele tá vindo pro meu lado. O outro zé carrinho foi pra onde? Cadê? Eu não vim pra onde foi esse zé carrinho, cara. Nesse caso, galera. É o seguinte. Eu tive que cair na guareta porque os caras já estavam caindo aqui do lado. Mas o certo é o quê? Você cair distante dos caras, né, véi? Distante dos caras. Mas quando você vê que tem gente caindo onde você tá caindo, perto. Você pica a mula. Você cai num lugar onde tem arma. Onde tem arma. Na certa, alguém pegou o carro e foi lá pro ponto de estratégia onde eu ia. Esse cara ali, eu tive que pipocar ele porque ele tava indo pro meu lado, né? Vou olhar aqui em volta. Tem um cara lá pro lado de outpost, né? Passar aqui embaixo da ponte. Eu acho que embaixo da ponte é mais seguro do que em cima da ponte. Pro lado de cateus, que é mais perigoso, tem um cara lá em cima ali, ó. Um cara lá em cima ali, ó. Pegou o carro, ele me viu. Ele veio pra outpost também. Olha, isso aqui, galera, não é planejado não, tá? Essa parada aqui não é planejado não. Eu não queria pegar esses caras aqui pra mostrar a estratégia pra vocês. Né? Mas aconteceu, né? Ele pegou o carrinho, picou a mula pra cima. Mas parou aqui. Ele pegou aqui a snipe, cara. Ele pegou a snipe, então ele tá parado por ali. Não posso ficar dando bandeja aqui não, véi. Vai dar ruim isso aqui. Outpost tá do outro lado. Vou descer aqui pelas aves. Porque eu tô sem... Tô sem... É... Como é que fala? Tô sem colete, cara. Tô sem colete. Tem que ficar sempre olhando em volta, né, véi? Olhando em volta. Esse cara parou por aqui, véi. Esse cara parou por aqui. Eu tô sem colete. Pode dar ruim pra mim. Pode dar ruim pra mim. Porque o cara tá na mesma estratégia que eu. Né? O cara tá na mesma estratégia que eu. Lá onde eu marquei. Ele tá indo pra lá onde eu marquei. Essas guaretas aqui é um perigo. No solo geral, muita gente pega essas guaretas aí. Tem jeito. Eu vou ter que pegar o loot aqui porque... Ah, você fechou aqui mesmo a outpost. Ele tá na mesma estratégia que eu. Pegar o colete aqui. Ele tá lá em cima só observando. Né? Pegar a corão aqui. Baixar aqui. Não sei se ele tá aí perto em cima da ponte. A estratégia, galera, é você cair fora da rota do avião, né? Aqui aconteceu de eu esbarrar com esses caras porque, né? Os caras estavam usando a mesma estratégia. Olha, eu poderia ficar aqui na guareta, né? Mas eu quero mostrar pra vocês a estratégia. A estratégia era cair lá em outpost. Vim lá de outpost. Vim junto com a safe, né? Vocês veem que a safe, ela tá... Demorando vim, né? Você vim junto com a safe. Mas eu vou pegar o loot aqui porque aquele cara foi lá pra outpost. Opa! K3. K3. Aí dá o bom. Deixa eu só olhar aqui. Tem uma SKS aqui, cara. Eu não sei se eu pego ela. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Deixa eu só tirar aqui. Eu tô sem SMG. Vou pegar aqui a R, né? Não, tem SMG sim. Tem essa arminha aqui. Vão lá. Vão lá, vão lá que a safe já tá vindo. Vou picar a mula aqui. O cara tá na mesma estratégia que eu. Ele não acerta e tá em outpost aqui. Vou olhar aqui essas guarentas aqui embaixo. Ou ele picou o mula com o carro pra lá. Mas a estratégia é a seguinte. Você vem aqui no final de outpost. No caso, quando caiu fora da roda do avião, né? Quando você caiu fora da roda do avião. Você vem no final. Você vai vir junto com a safe. Né? Você vai vir acompanhando a safe. Por quê? Você tá com a safe nas costas, né? Eu fode que tem alguns caras que tão pegando essa estratégia, né, velho? Então, nem sempre, nem sempre vai dar de você vir junto com a safe. Sempre vai pegando os cogumelos, porque os cogumelos tá ligado, né? Os cogumelos vão te ajudar muito. É a primeira live que eu tô fazendo. É a primeira live, né? É a primeira gameplay que eu tô fazendo, galera. Com... E ranqueada, né? Então, pra mim, não tá... Não tô tendo total concentração, mas olha só pra vocês verem. A estratégia é essa, olha. Pra vocês verem... Que só esse tempo que eu gastei aqui... Vindo pro ponto estratégico... Olha, a foguinha já pode ser usada, né? Eu vou usar ela, porque eu vou ficar nessa primeira safe. Essa primeira safe eu vim com ela. Mas não vem pra cá... Não vem pra cá sem nada. Não vem pra cá sem nada. Eu vou marcar ali em cima, porque se tiver cara aqui em cima, né... E eu botar a fogueira aqui... Esse cara vai ver que eu botei a fogueira... E ele vai me... Vai tentar me quebrar, né, velho? Então... Por que que eu rudei? Eu rudei porque aquele cara veio pra essa direção. Mas aqui parece que não tá aqui, não. Parece que tá limpa a barra. Então... A estratégia tá dando certo. Bom, lá. Eu vou tentar pegar o top 10... Ou até ganhar a partida. Essa estratégia tá muito bom. Deixa eu me concentrar, né? Deixa eu ver aqui. Botar a fogueirinha aqui, né? Me aumentar aqui minha estamina, né? Com essa estamina aqui... Você pode ficar dentro da primeira safe tranquilo, né? Pode lutear. Não precisa se preocupar. Eu acredito que aquele outro cara... Tá usando essa estratégia também. A safe morreu... Vai morrer ali na frente. Será que ele tá dentro da cabana? Não tá, não. Porque o carro dele não tá por aqui. O carro dele não tá por aqui, não. Eu tô vendo que o carro não tá por aqui. Então tá tranquilo. Mas eu vou ficar atento aqui, né? Vai ficar atento. Deixa eu ver o que tem dentro dessa cabana aqui. Opa! Ah, é VSS, cara. Eu não sei se eu fico a VSS ou a... Essa daqui, velho. Eu vou pegar a VSS. Pegar a VSS. Eu não gosto muito da VSS, né? Eu acho que ela... Eu acho que ela cai muito. Cara, agora eu vou trocar de arma. Trocar de arma. Vou ficar com a SPAR 12. Vou ficar com a SPAR 12. Porque eu tô sem a MP40, né? Porque a MP40 é o meu preferido de perto. Vamos lá. Olha a estratégia, galera. A estratégia. Eu não vou me esquentar com a primeira zona. A primeira safe você não esquenta. Se você tiver estamina, né? Ou kit, né? Se tiver bastante kit também. Agora, como... Não deixe a safe muito longe, né? Não deixe ela muito longe. Porque se não ela abrir a outra safe... Você não vai conseguir alcançar, né? Mas você fica de boa lutando aqui, né? Não deixe a primeira safe muito longe. Eu nem sempre jogo com essa estratégia. Às vezes eu gosto de jogar indo pra cima também. Às vezes eu jogo com outra estratégia. Mas essa é a estratégia mestre. Quero mostrar pra vocês a estratégia mestre. Se você ver que a safe morreu ali na frente... Não deixa ela ficar muito longe. Não preciso de mais de AR. Eu preciso de SMG, né? Uma granada aqui. Eu tenho uma granada de gel. Que é muito bom, né? Granada de gel. Eu tô com esse par 12 aqui, ó. Tem uma motinha aqui, cara. Olha, um minuto a primeira... Você tem que prestar atenção nisso aí também. Um minuto pra próxima safe fechar, beleza? Cara, eu vou ficar com a pistola. Essa 12 eu quase nunca uso ela. Um minuto pra próxima safe fechar. Né? Já vim aqui já. Vamos pra safe. Vamos pra safe, senão eu vou ficar muito pra trás. Tem uma moto ali, né? Tem uma moto ali. Eu tô vindo pela área que é mais perigosa, né? Ó, tem um cara ali. Esse é a carrinha. E subiu. Aquele cara. É aquele cara. Troquei aqui sem querer. Parou o carro aí ou ele se distanciou? Eu perdi aqui dando uma safe aqui, né? Vou dar uma olhadinha aqui, né? Parar aqui. A espantada ali. Parar aqui, beirando o Bimazaki. Eu tô sem kit, velho. Tô sem kit. Então, eu preciso de kit, né? Preciso de kit. Então, eu vou pra Catiusca, né? Não é Bimazaki, não é Catiusca. Vou pra Catiusca. Só olhar onde esse cara parou o carro. Mas a estratégia, galera, é ficar na safe. Tá vendo? A safe tá aqui. Não tem porque que você correr. Eu vou atrás de kit, então eu vou entrar pra dentro dessas casas aqui. Não é que eu não esbarro com ninguém aqui, não, porque... Alô, cara, lá. Ele tá lá. Então, ele sabe que eu tô aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com a MP40, cara. Eu vou ficar com a MP40. Deixa eu tirar as balas de ar aqui, velho. Eu não posso ficar dando um bom nesse aqui muito, não. Eu vou precisar de atenção aqui agora, galera, que o cara tá aqui. O cara tá aqui. Eu tô na desvantagem porque eu tô sem kit. Vou fazer isso aqui por causa do barulho, né? Pra não fazer barulho. Que é eu e ele. Eu tenho a 12 e tenho aqui a MP40, né? Então... Tá pipocando aqui em algum lugar, velho. As próximas safe vai fechar, ele vai se movimentar. Eu vou desbarrar com ele aqui, velho. Não tem jeito. Eu peguei a... Eu peguei aquela arma ali, galera. Por quê? Porque... Precisa do kit. Agora eu vou... Aqui abaixado, por quê? Pra não fazer barulho. Porque na hora que ele passar... Eu vou ver, né? Eu vou ouvir o barulho. Deixa eu só aumentar minha vida aqui. Agora nós estamos mano a mano. Agora nós estamos igual. Agora nós estamos igual. A pressão C fechou aqui perto mesmo. Deixa eu só pegar aqui a manição da CMG. Agora nós estamos com a vida cheia, né? Então tá de boa. Eu tô com a vida cheia e ele tá com a vida cheia. Então é mano a mano, né? Ou vai ser eu ou vai ser ele, né? Eu peguei a Spar 12 porque... Aqui em Katiuska ou Bimazaki. Dentro dessas casas, assim, desses barracos. É bom você ficar com duas armas de perto, cara. Mas quando eu sair daqui eu vou pegar uma arma de longa distância. Ele tá por aqui ainda. Ele tá por aqui ainda. Ou ele já se posicionou na safe. Ficou com medo de se posicionar na safe. Pode ser. Vou pegar essa arma. Vou pegar essa 12 aí. Vou olhar aqui em volta, né? A safe vai se movimentando já. Então já tem que me posicionar na safe. Tem uma mira aqui, né? Ela não é útil agora nessa mira. Deixa eu ver aqui. A safe tá onde, cara? Tem um drop ali embaixo. Tem um drop ali embaixo. Olha, tem 14 vivos, galera. Aqui eu já ganhei uma pontuação boa. Vou tentar pegar o top 10. Deixa eu ver aqui. Eu vou... A próxima safe já tá vindo. Eu peguei a mira. Vou pegar a ump, cara. Eu vou pegar a ump no lugar da espada 2, cara. Vou pegar a ump pra me botar a mira nela. O cara tirou de mim ali. Então eu tirotei danada ali, galera. Deixa isso pipocar lá. Os caras estão dentro da safe, pipocando. Agora vai começar a treta. Eles não estão dentro da safe. Eles estão em safe, né? Eles estão em safe. Então, galera. Você não precisa de entrar nessa treta. Você não precisa de entrar nessa treta. Deixa os caras se matar. E se posiciona bem. Posiciona bem. Por que eu tô com duas armas de perto? Adivinha. Porque a safe tá pequena. Né? Certo é ficar com duas armas de longe, né? Mas por que eu tô com duas armas de perto? Porque a safe tá pequena, galera. A safe tá pequena ainda. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que encontrar onde estão esses caras. Eu tô sem kit. O cara puxou um drop lá em cima. O cara puxou um drop lá em cima. Eu tô sem kit, né? Então, o bom é você ter loot, né? Ter kit. Ter as paradas, né, velho? Porque você tá ligado, né, velho? Tá ligado que você vai precisar, né, velho? Aqui eu tô com a safe nas costas de boa. O perigo é ali naquelas pedras em cima ali. Aquelas pedras em cima. Deixa eu colocar a mira aqui. 2x aqui na UMP. Apesar que ela não vai longe, né? Ela não é de longa distância, a UMP, né? Ó, tem um cara atirando com silenciador. Esse cara vai ser o perigo aqui. Ele vai ser o canal, né? Ele vai ser o canal. Ele tá atirando aí dos caras. Deixa os caras se matar. Eu tô em safe aqui. Eu precisaria da SPA 12 aqui agora, cara. A SPA 12. Ela ia me salvar aqui no final aqui. Eu tô com pouca munição, né? É, não. Tem bastante munição. Dá pra ganhar a partida. Dá pra ganhar a partida. Os caras vão se matar. A próxima safe já vai fechar já. Já fechou. 40 segundos a próxima safe. Deixa eu só olhar aqui pela janela aqui, né? Onde tá esse cara aqui? Que eles tão atretando bem aqui, véi. Tá uma atleta danada. Eu já tô no top 6 já. Só tem 5 vivos, né? Vou esperar a próxima safe. Eu tô com gelo aqui. Agora eu tenho que me concentrar aqui geral. Tenho que me concentrar geral. Que agora é decisivo. Tem 4 vivos só, né? Eu me posicionei muito bem aqui. Nessa parte, nessa última... Posicionei muito bem. Cadê os caras? Cadê? Cadê? Eu tenho um cara lá em cima. Aquele que chamou o drop. Eu vou ter, ó... 5 segundos. Eu vou ter que ir pra safe. Vou ter que ir pra safe. Eu não posso ficar aqui agora. Só tenho que tentar localizar onde tá os caras. Se essa safe aí tira um dano absurdo... Tira um dano absurdo essa safe aí. Eu não posso... Eu não posso esperar. Não posso esperar. Só tem 3 vivos só. Só tem 3 vivos só. Vou pegar aqui. Tem que me posicionar em safe. Tem que me posicionar em safe. Tem 3 caras. Tem que me posicionar em safe. Eu tô em safe agora. Não tô não. Tô não. Tô ainda não. Tô ainda não. Pó tá quebrando em cima aí. O cara tá preocupado com o de lá, ó. Ah, moleque. Tá lá, moleque. Tá lá, tá lá, galera. GG. GG, galera. É desse jeito, pô. É desse jeito, galera. Essa é a estratégia que você ganha a partida ranqueada. É GG, velho. Estratégia mestre. Essa é a estratégia mestre pra você subir na ranqueada. Vocês viram como é que é? No início deu... Não foi... Não deu muito bom ali porque eu me esbarrei com os caras logo no início. Entendeu? Isso não é muito bom. É bom você ir já direto pro final. Mas pega um loot, né? Não vai sem loot, não. Porque se você ficar sem loot, vai dar ruim, beleza? Essa é a estratégia mestre pra você subir rapidamente, galera. Tá aí. Esse aí é o vídeo aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like aí, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E sempre nós temos live aqui no canal, beleza? Sempre a gente tem live aqui no canal. Valeu aí. E até a próxima. Fui.